Gente, vocês acreditam que eu tô aqui. Se o Bruno não me segurasse, eu pulava a janela do hotel. Gente, eu fui verificado. Gente, eu fui verificado. Vocês não têm noção o quanto eu esperei por esse dia. Meu Deus do céu. Muito obrigado a vocês, meus seguidores. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção da felicidade que eu tô aqui. Eu já gritei tanto, eu já gritei tanto que eu não consigo nem mais gritar. Gente, as pessoas, não todas, mas tinham algumas que ficam perguntando o que é verificado. Gente, verificado é aquele selinho azul que tem agora em cima. Vou tirar um filme pra mostrar pra vocês. E só pessoas públicas, pessoas que realmente o Instagram reconhece como pessoas públicas. públicas, pessoas o quê? Famosas, né? É, né? Uma pessoa famosa. É um meio de você ser tipo oficial, entendeu? É, é um meio de você... Por exemplo, você tem fake, tem fã, fã clube. O selo azul é pra você ser tipo como oficial, oficial mesmo. É, o oficial mesmo. E também a nossa conta fica protegida, gente. Protegida de hack. Pra as pessoas hackear. Não consegue hackear e se conseguir é tipo em vão. Só vai ter trabalho que recupera de volta. É, tipo assim, a gente fica seguro de denúncias. Não hackeia, né? Denúncias, você pode denunciar, mas tipo, vai ser em vão. Então, a gente, verificado, tem essas vantagens, graças a Deus. Cadê? Eita! Que presepado. Gente, as coisinhas... Fazer que dá gosto. Gente, ontem eu e o Davi recebemos tantas coisinhas, gente. Esse aqui foi de um fã clube. Que foi o fã clube... Rick e Davi, que é o Pagar Láxido de Ganharaz o Mundo. FC, coleguinhas do Maior F. Olha, a gente aí colocou Rick e Davi, uma pequena lembrancinhas. Ai, gente. Menina, e elas colocam os arroba, né, Davi? Aí elas, olha. Mulher. Ei! Davi, essas coisas é minha, Davi. Mulher, pra que trocar o negócio ítimo? Não foi isso, menina. Foi não, mulher. Eu também. E eu adorando-se muito. Também apostamos dos balões. Eles deram. Ai, Cadê? Ele devia a mão, se deram. É, Guilherme. Que bonita as coisas que ela ganhou, né, Bruno? Tá bonitinho. Agora, minha gente, essa cesta pode dividir pra mim e pro Davi. Olha a confusão. Porque ela vai querer esse balão e eu também vou querer. Só mandar o dinheiro. Ah, eu quero o balão também. Oxe. A caixa de bombom veio duas, mas eu vou querer a desse lado. Ela também vai querer a desse lado aqui. E são iguais, né, Bruno? Eu quero o bombom, porque eu tô com a mão. Caneca. Olha, gente. Ela vai querer esses finkinhos, ela não vai vir, eu acho. Ó, vai dar assim. É um ficar sem balão, mas o outro ficar sem balão. Eu não, eu não vejo o finkinho vazio, a minha. Oxe. Olha, gente. Olha o meu, gente. Que assim me veio. Muito obrigado, viu? Viu, pessoal do... Ei, tem que dividir, Davi. Eu agradeço em vocês. Esse aqui lindo. Foi duas caminhas. Uma pra alguém pra Gleicicela, de sério. Como é? Amigo, assim. Olha, gente. Dá uma pra você e pra Gleicicela. Muito obrigado. Que Gleicicela. Que Gleicicela. Mulher, ajeita as coisinhas delas, minhas. Eu dividi pra mim e pra ela. Vamos lá. Um pra você. Me abençoe, meu filho. Dois pra mim. Calma. Um pra você. Amigo, obrigado. Três pra mim. Ai, meu carro tá crechei, né? Aí, tá certo, Ricardo. Tudo pra mim, um pra tu só. Toma aqui, nossa safada. Ai, gente, eu tô muito encantado com a galera aqui de... Vou tomar meu remédio. Remédio é dor de cabeça, né? Não, controlado. Oxi. Mas ok, Ricardo. Ei, galera do Juazeiro do Norte. Regiões aí do Cariri. Cariri, gente. Preste atenção. Eu e o Davi tem um show marcado com vocês. Dia 13 desse mês. É próxima semana já, né, Bruno? É domingo, gente. E vocês ainda não comprou o seu igreja? Corre. Eu vou deixar aqui um arrasto pra cima pra você comprar o seu igreja online. E o lote, gente, tá bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Então, regiões aí do Cariri. Compre o igreja de vocês que querem nos abrir o nosso cabaré aí. Tá certo? Tá certo?